Fala galera do canal Pernas de Pau Mano, vou começar o vídeo assim já Nesse clima porque Há uns vídeos passados aí Vocês não viram aí, o Crispim Ele desapareceu Vou tá explicando aí mais ou menos O que aconteceu, né Eu, o Zangado, a gente tinha marcado Gravação às 3 horas da tarde E tipo, eu saí mais cedo do meu serviço Ralei O Zangado também não foi, cara O Zangado não foi num churrasco lá O Zangado tinha um aniversário Deixou de ir no aniversário pra gravar vídeo pra vocês Pra vocês, pra você ver O tamanho que é isso Tipo, o tanto que a gente dedica mesmo E aí o Crispim A gente foi na casa do Crispim Nem a mãe dele sabia onde ele tava Nem a mãe dele, cara Então, tipo assim, desapareceu o Crispim E hoje Eu não sei o que aconteceu, cara Sinceramente, ó Fui na casa do Gigante O Zangado, ele me avisou Que ele não ia vir, entendeu O Zangado falou Que ele ia tá Com um lugar aí Não posso falar também, né Mas ele me falou que não ia vir E... Mas o Gigante Gigante Mandei mensagem A mensagem nem caiu no celular dele, cara Nem caiu Mandei mensagem pro Digão O Digão topou na hora Então hoje o vídeo lá Vai ser com o Digão, cara Né, eu tô gravando esse vídeo aí Pra falar que o Gigante desapareceu Porque a gente foi na casa dele Nem a mãe dele soube Respondendo onde que ele tava Eu vou lá Passar na casa do Digão E a gente vai ver O que a gente consegue gravar Porque vai sair o Digão Nos próximos vídeos aí Mas eu vou Vou tá filmando aí também A cidade inteira Eu não sei se o Gigante Tá soltando pipa Se ele tá jogando bola Em algum campo aí Então vou tá gravando Já tô... Aqui, ó Tá acabando a gasolina já, ó Vou tá andando atrás dele aí E se... Lembrando aí Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Tamo rumo a 700 mil inscritos Então vamos bater logo, véi Vocês não tão compartilhando o vídeo nada Tô vendo aí Não tá compartilhando Compartilha o vídeo Chama mais um Se cada um chamar mais um, véi Olha aí Tem 600 mil Dá 1 milhão e 200, cara Tipo, amanhã Se cada um chamar um inscrito, cara De 600 mil A gente vai pra 1 milhão e 200, cara Então faz tua parte Se você não tá fazendo tua parte, cara Assiste aí Compartilha Manda aí pro teu amigo Enquanto ele não inscrever Cata o celular da tua mãe Da tua irmã Da tua irmã chata Do teu amigo chato Se inscreve correndo E deixa lá Mesmo que ele não assiste os vídeos Ele vai tá inscrito Vai tá ajudando Uma vez ou outra Ele vai acabar vendo um vídeo nosso Ele vai gostar dos vídeos Porque os vídeos é top, mano Então Se inscreve Compartilha Vamos bater 700 mil logo Logo Porque vocês viram aí O Crispim falou que vai raspar a cabeça Pintar o cabelo O Gigante vai fazer luzes O Castor vai pintar a barba O Zangado vai Não lembro o que o Zangado vai fazer Cada um vai fazer uma coisa, cara Então compartilha aí Vamos bater 700 mil, pô Vamos Vamos bater 700 mil E se chegar em 700 mil Vai ter uma surpresa, cara Eu vou fazer uma coisa também Não vou falar Mas só que então Compartilha Pra ter 700 mil Beleza Eu tô chegando aqui na casa do Digão E aí eu vejo com ele aí O que que nós vamos fazer, cara Porque Não tem ninguém pra gravar Eu vou gravar o Digão jogando bola O Digão é ruim Todo mundo sabe que o Digão Só perde pra todo mundo Mas Vou lá Né Coitado O Digão O Digão Ele é Não é muito bom Mas só que ele sempre tá lá, cara Ele não faz um dia, cara O Digão é foda, mano Eu tô andando, cara Tô andando na cidade inteira, velho A cidade inteira E não vejo zangado Não vejo gigante, cara Não sei o que tá acontecendo O Crispim tá indisciplinado, cara O Crispim eu falei que eu quero ver o boletim dele, entendeu Porque se ele tiver mal Eu não vou deixar ele no canal, velho Tem que tá bem na escola primeiro Tem que se formar um cidadão Pra depois ser um youtuber, cara Porque não adianta nada, cara Ser bom de bola Ser, né Youtuber Mas não ter os conceitos aí De um cidadão Então Tô chegando aqui na casa do Digão Aí eu já volto aí Pra ver qual que é a opinião do Digão, velho Mano Acabei de passar na casa do Digão Não vejo o Digão também, cara O que que tá acontecendo, velho Ninguém quer vir gravar mais O Pernas de Pau vai acabar desse jeito, cara Só eu aqui correndo atrás, velho Não Se o Digão não tiver no campo Eu não sei, cara Eu não sei o que eu vou fazer, não, velho Eu falei pro Digão, velho Eu falei pro Digão, mano Tô chegando aqui no campo aqui Eu vou ver se ele tá aqui, mano Ah, e o Digão não tá aqui, velho Ah, o Digão tá lá no campo, ó Vou parar o carro aqui, mano Eu combinei com o Digão, mano Combinei com o Digão De nós estar ali, mano Mas agora, velho O Digão chegou adiantado, velho O Digão é foda O Digão não faz Eu falei pra vocês que o Digão não faz Mano, eu vou conversar com o Digão sério agora Porque o Digante não vem, mano Eu não sei, mano O que que tá acontecendo, velho Vai ter uma conversa Então não para de estirar Ó, Digão, ué, você não falha, cara Eu tava acabando de falar no vídeo aqui O que aconteceu? Já que você falou desse jeito hoje Não, ó É o seguinte Hoje eu vou ensinar a vocês como é que se joga bola, mano Mas ensinar que jeito, só tá eu sei aqui Não, é eu sei mesmo que eu quero jogar bola Por quê? Tem alguém aqui, você tá com medo, velho? Eu vou filmar que jeito Não, não sei Dá um jeito Eu quero jogar bola hoje O que que é? O que que tá acontecendo hoje, hein? O que que tá acontecendo? Porque você viu esse dia pra trás O Crispim, ele tava muito disciplinado Não tava vindo Agora deu uma melhorada Mas dessa vez é o Gigante O Gigante também? Ó, o Gigante não sei se tá copiando o Crispim Se está sendo igual Mas não tá vindo, hein? Ah, não tá vindo Ó, ele tem que dar um jeito de trazer o Gigante aí Não tem essa não, mano O Gigante tem que vir, hein? Sabe por que ele não veio hoje? Tá com medo de mim, hein? Só pode Você falou pra ele que eu ia vir? Falei O Zangado ainda explicou que não ia vir Mas o Gigante nem chegou a mensagem lá Então, isso E faz tempo que eu tô avisando ele Não, então é por causa disso Você falou que Você não podia até falar que eu tava aqui Será que é isso? É por causa disso, hein? Certeza 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 Você foi falar Agora ficou com medo Não veio, porque ele sempre perde de mim A galera que assiste aí sabe O canal MS2 Mas como que nós vai jogar, então? Uai, não sei, cara Vamos pegar Vamos ver alguém Ó, digam Mas não tem ninguém pra gravar Não, não tinha Até agora Mas eu avistei ali O Leozinho Acabou de chegar no campo O Leozinho? O Leozinho Você não conhece o Leozinho? Eu não Falou O cara joga bem pra caramba aí Conhecido pra cá Que idade? Que tamanho? Que idade, tamanho? Deve ter na faixa de uns 12 anos Creio 11, 12 anos Joga muita bola No canal MS2 Ele tá jogando de muito E agora Vamos testar ele aqui no canal Até a frente de pau É aquele lá Tá com a bola lá Joga demais Joga demais Vamos lá ver então Vamos lá Vamos lá chamar ele lá Vamos ver se ele topa as paradas Porque hoje eu quero jogar bola Hoje eu quero ganhar E o gigante? O que vai ficar decidido? Não, o gigante não veio Ficou com medo, não veio Então Pra mim ele desapareceu E se começar assim Eu vou desafiar o Leozinho aí Pra mim ele desapareceu E se começar assim Eu não sei o que vai fazer Aí eu já não sei, cara Só sei que Você foi falar pra ele Que eu não tava aqui Que eu tava aqui Aí ele não veio O Leozinho sabe dar embaixadinha O Leozinho joga muito Mas só tem uma coisa aí Ele não é palio pra mim Todo mundo sabe aí Quando eu jogo aí Eu não perco Eu sempre tô ganhando Esse aqui é o Leozinho Ele conheceu? É o Leozinho, beleza? Beleza? Tranquilo ou não? Tranquilo Mas o que veio pra você aqui? Você veio gravar com o MS2 hoje? Já vai Mas o MS2 tá aqui? Não Olha, o MS2 tá furando então também O MS2 não veio hoje Não Tá dando zoeira Não, aí eu já não sei Só sei que é o seguinte, cara O MS2 não veio Mas eu tô aqui E eu tô aqui Eu quero jogar bola, mano E você fala que esse é o pão lá Você tá ganhando de um ou de outro lá Eu quero ver você ganhar de mim Fácil ganhar deles, né? Fácil ganhar de gigante, Crispim Quer ver você ganhar de mim, cara Vou ganhar Ó, então vamos lá Vamos pro desafio aí Eu quero desafio Eu quero jogar bola E como que é? Não tem goleiro? Vai ser tipo um contra um? Golzinho? Não, nós vamos ter que arrumar um goleiro aí, galera Ou golzinho, né? Ou... Vamos ver aí Vamos ver o que mais vai rumo aí Não, 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 não Mas qual que você... Qual que é a tua opinião do gigante aí, Digão? Não, do gigante aí... Eu creio que ele tá com medo de mim Mas tudo bem Né? O gigante Eu vou jogar contra ele logo, logo Você já jogou contra o gigante? Já, já ganhei dele já, velho Ah, que jeito ganhar do gigante? Não tem jeito, não, né? Ganhou do gigante, Digão? Não, eu já ganhei o gigante aí, galera Quem assiste aí... Ô, louco Eu lembro, ele ganhou Olha aqui, olha aqui Quanto que a MS2 te paga? Eu te pago Pra você vir no meu canal Então, assim, ganhou do gigante Aí, já era, já era Não tô nem aí É negócio, Digão Negócio o quê? Ó, negócio Ele é do meu canal agora E se ele ganhou do gigante, ué? Ô, louco Não, mas se eu ganhar dele Se eu ganhar dele Ó, ele ganhou do gigante Se eu ganhar dele, aí Ó, aí, você paga quanto pra mim? Aí, aí, nós temos que ver Quanto que a MS2 paga, aí? Não, não, então vamos lá Vamos eu contra ele, aí Qualquer coisa, se eu ganhar Você me põe nessa também Que eu quero ser do canal Perna de Pau também, aí Eu quero participar, aí Vamos jogar eu e ele Não perdi esse próximo vídeo, então O gigante Vocês comentem aí O que que nós devemos fazer com o gigante? Eu não sei Eu também não sei, galera Vamos ver se o que ele desapareceu Ele tá, não sei O que que ele tá fazendo da vida Pra mim, ele tá com medo aí Ele tá meio sumido Talvez ele tá treinando Talvez ele tá É, participando de algum É, negócio Campeonato, sei lá É, campeonato Ou mesmo Entre outras coisas aí Mas ele tá meio sumido também Eu não ando vendo pra ele Ele não manda Ele não manda mais mensagem pra mim Então vamos lá, galera Vamos Eu contra o Leozinho hoje Vamos jogar bola Eu quero bola Eu quero desafio Quero ver, então Então vamos lá, galera Tchau 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 Tchau